Desde a pré-história, o homem observa o céu e sonha em explorar o Universo. A gente vai levar essa impressora 3D para o espaço, então pra onde quer que a gente vá, e a gente vai poder fabricar nesses planetas o que a gente precisar. Nós sabemos tão pouco sobre nós mesmos, e sabemos tão pouco sobre o nosso sistema solar, e a Mars tem muitas dessas caixas. É possível que a gente possa criar biosferas dentro de Marte e que a gente possa existir lá.